Música Manha, piti, xilique, auê, show, birra, pirraça. Não importa o nome. Poucas coisas irritam tantos pais quanto esse evento. Ainda mais quando acontece em locais públicos, sob o olhar implacável da plateia. Essa criança não tem limites. Se fosse meu filho, eu levava uma surra. A família não soube educar. Bem, o que a gente vai mostrar hoje é que esse descontrole momentâneo faz parte do desenvolvimento da criança. E que apesar de ser abominada pela sociedade, a pirraça pode ser um momento precioso para ensinar nossos filhos a lidar com as próprias emoções. Quer saber como? Então continue ligado. Meu nome é Ana Paula Rodrigues, sou especialista em violência doméstica e hoje vim conversar sobre a pirraça. Tudo bem, Ana Paula? Seja bem-vinda. Tudo bom, Marcelo? Obrigada aqui pela sua presença. Antes da gente iniciar a nossa conversa, vou trazer um vídeo. A gente assiste, depois comenta. Vamos lá. Você tem filhos? Tenho um. Que idade? Três anos. Ele faz muita pirraça? Muito, muita pirraça. Não, não tem isso. A gente vai dar uma boa e depois a mamãe vem. Ele faz muita pirraça? Demais. Olha, tá fazendo aqui. Muita pirraça, inclusive, às vezes parte até para agressão aos colegas. Mas e que situações geralmente ela faz? Quando ela quer as coisas e a gente não dá, é que ela diz que não gosta de esperar. Sempre quando ele quer alguma coisa e eu falo não. Joga no chão, chora, grita, bate. Quando ele quer a mãe ou quando ele quer comer. Morro de vergonha, porque todo mundo fica olhando. O que você sente quando vê uma criança fazendo pirraça? Ah, me sinto incomodada. Irrita um pouquinho porque eu fui super bem criado e nunca fiz isso na rua. É chato porque a culpa não é da criança, a culpa é do pai e da mãe, né? Que não sabe educar, enfim, conversar com a criança. Dá a impressão que os pais não sabem educar, mas nem sempre é assim. E o que você faz? Como pai eu sou meio geleia, entendeu? Então aí às vezes ela consegue me dobrar. Mas a mãe dela não, a mãe dela é rígida com ela. Igual agora, a gente estava dentro do restaurante, ele começou a fazer pirraça lá, a gente veio aqui para fora, para não incomodar as pessoas lá dentro, né? Eu abaixo na altura dela, falo baixinho dentro do ouvido dela, o que ela não pode fazer. Ela obedece. Obedeceu. Pego pelo bracinho, arrasto para o cantinho e chamo ela na conversa. Tudo é questão de conversa com a criança, né? Não se resolve batendo, é só da educação. Dando a educação, o restante a criança vai aprendendo. Tá aí, a gente ouviu ali pais e também pessoas que ainda não têm filhos e é curioso a gente ver a diferença do discurso, né? Normalmente quem não tem filhos tolera muito pouco a pirraça, né? Joga a culpa nos pais. Como é que você vê isso? Esse eu acho que é o primeiro ponto importantíssimo, né? Não só relacionado à pirraça, mas da forma de lidar com as crianças, né? Uma das falas trouxe a seguinte questão, né? Isso é culpa do pai e da mãe que não sabe educar, né? Então, a primeira questão é tirar essa culpa, né? Não é... A educação dos filhos, ela não se trata de culpabilizar as famílias, né? Ela trata da gente entender as fases de desenvolvimento da criança, conhecer as necessidades da criança. Uma outra fala importante ali relacionou algumas necessidades que a criança tinha e por isso, ah, porque ela quer uma coisa e eu não dou, ah, porque ela está com fome, ela está com sede, ela está muito cansada, né? Então, isso eu acho que é outro aspecto fundamental da gente relacionar a questões com as crianças, né? Na educação com as crianças. Tirar a culpa, porque educar é muito difícil, né? Por um outro lado, a nossa sociedade, ela é pautada tendo quem no centro? O adulto. Nós temos uma sociedade adultocêntrica, né? Então, compreender a criança como o centro, que é o que deveria ser, e muitas culturas fazem assim, cultura indígena, teríamos muito que aprender com elas, né? É também, ajuda a gente a compreender o que a criança precisa, né? Em cada fase, que necessidade ela tem, isso diminui os conflitos. Porque, geralmente, a lógica da intervenção também se dá pela ótica do adulto e não pela necessidade da criança. A criança de zero a três anos, ela tem fase de desenvolvimento ainda de muita imaturidade, em lidar com as emoções, em corresponder. Muitas vezes existe uma expectativa nossa dos adultos muito maior do que a condição da criança de responder. A linguagem também ainda é mais limitada, né? Exatamente. E ela se expressa de acordo com a linguagem que ela consegue, que ela tem condições. Mas, muitas vezes, essa linguagem não verbal, denominada pirraça, denominada piti, denominada manha, nada mais é do que uma forma de comunicação, uma forma de relacionamento, né? Então, você tinha me perguntado um pouco por que a sociedade tolera tão pouco. Tolera tão pouco porque a sociedade adultocêntrica, pautada no poder do adulto sobre a criança, que, de fato, é como está concebida, né? Ela tolera pouco que haja momentos em que a criança parece que está enfrentando, parece que está desrespeitando, parece que ela está querendo se sobrepor ao adulto. Isso cria muitos sentimentos de irritabilidade, de achar que você não está correspondendo ao seu papel de ser pai, de ser mãe e de ter que responder a uma sociedade que, na verdade, é aquela plateia, né? Quando a pirraça acontece, por exemplo, num espaço público, você tem uma plateia, teve uma fala ali que disse, né? É porque eu fico extremamente incomodada. Nem é com ela, ela fica extremamente incomodada e, óbvio, que esses olhares, eles chegam até essa família, esse pai, essa mãe, né? Esses olhares dessa plateia e você tem que acabar correspondendo. É porque as críticas, muitas vezes, são voltadas a esses pais, né? Como a gente viu ali. Aí você esquece o principal, que é pensar qual é a necessidade da criança naquele momento. Uma fase de imaturidade, uma fase de dificuldade de lidar ainda com as emoções plenamente, o cérebro não está totalmente preparado ainda para lidar com todas essas emoções, é óbvio, vai desenvolvendo, vai amadurecendo, né? Isso ao longo do tempo. E aí a gente esquece o que a criança está precisando naquela hora, se é fome, se ela quer dormir e a gente quer corresponder ao que a plateia está nos pedindo, né? A gente quer responder se a gente é pai e mãe, né? Se é bom, pai, se é boa, mãe. E aí a gente acaba usando estratégias que irritam ainda mais a criança, estressam ainda mais o ambiente e possibilitam que a criança tenha até reações, seja mais reativa do que a calme. É porque aí vira um verdadeiro show, né? Se a pirraça é pública, o pai se sente ali também querendo corresponder, como você disse, a esses olhares e muitas vezes a ação dele vai ser muito mais dura do que se fosse de repente no ambiente doméstico, né? Apesar da gente saber que é claro que a pirraça também tira muitas vezes os pais do sério. Sim. Mas ele pode ser até mais duro do que seria porque aquela pirraça, aquele evento está se dando num local público, né? E o que você vê normalmente? Como é que esses pais reagem, né? Como é que é esse pedido da plateia? Que reação que essa plateia quer ver? É, eu acho que os pais reagem, na verdade, querendo provar que eles não são responsáveis por aquela cena. Quando aquela cena é absolutamente normal, diante de necessidades que a criança tenha naquele momento, então, ao invés da gente querer responder àquela situação como se ela fosse absurda e anormal, a gente precisa olhar como um momento da criança, entender a fase de desenvolvimento infantil, se a criança coloca tudo na boca após um ano, né? Nessa fase de oito meses, um ano e tal, é uma fase exploratória. A criança, ela quer conhecer o mundo, né? Ela está tentando conhecer o mundo. Então, entender a fase de desenvolvimento da criança e olhar para a necessidade dela faz com que a gente tenha uma atitude muito mais eficaz. Então, tirar a plateia do centro e tirar a si mesmo do centro e colocar a criança, em especial nessas primeiras fases e nessas fases iniciais da vida, é fundamental nesse tipo de questão, né? O que não deve ser feito, Ana Paula? Qual a atitude que você condena e que não é saudável para esse vínculo do cuidador com a criança? Então, o que não é saudável é você estressar mais o ambiente, né? Um ponto muito importante é você falar na mesma altura da criança, né? Então, você tentar se abaixar, conversar olho no olho. É importantíssimo que a mãe, o pai ou qualquer outro cuidador fale verdadeiramente com a criança sobre também os seus sentimentos, porque causa mesmo muita irritação, é um momento que a gente fica um pouco descontrolado. Eu sou mãe, eu sei disso, né? Não é simples e não tem receita de bolo. Então, isso tudo cria um desconforto, né? Na gente. Foge do controle. Foge do controle, né? Então, é muito importante que a gente converse com a criança nesse momento. Às vezes, você precisa esperar um pouco passar aquele surto, né? Aquela crise, aquele clímax, né? Deixar um pouco aquilo se esvaziar. Uma coisa que também é muito importante é você não alimentar, porque às vezes a gente fica falando muito, a criança já está gritando muito e a gente está falando muito, né? Aquilo cria um estresse, um ambiente super desfavorável. Então, tem horas que você tem que se calar. Isso não significa que você não sabe o que fazer. Isso significa que você, de fato, está ouvindo o que aquela linguagem verbal, não verbal, está querendo te dizer e está dando um tempo para a criança se esvaziar. Agora, é muito importante também não confundir esse tipo de atitude com não dar limites. Com não dizer o que é importante para a criança, porque ela está numa fase de aprendizado. E você é a referência dela como adulto, você é o modelo dela, né? Então, a presença da família, a presença do cuidador na vida dessa criança, dando o contorno, porque muitas vezes esse é um pedido de socorro. Ela está querendo te dizer coisas, né? Ela está querendo te dizer que ela está sentindo coisas, que ela está incomodada com coisas. Então, é importante você compreender isso também que a criança está querendo te dizer. E muitas vezes você precisa se calar e não falar ou não gritar desesperadamente, porque aquilo é como se fosse uma bola de gás, né? A bola de gás vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, uma hora vai acontecer o quê? Vai estourar. Você precisa se antecipar a isso. É, e nem usar de violência física, que é o que a gente vê muitas vezes, né? A plateia ansiando por isso e os próprios pais se descontrolando e muitas vezes se colocando ali no mesmo nível da criança. É, é porque, Marcela, o ato de você lidar com a criança, compreender seus impulsos, suas emoções, suas necessidades, ela mexe não só com a criança, ela mexe com você. Ela faz com que você reveja seus valores, sua forma de enxergar aquela criança, o valor que aquela criança tem na sua vida, enquanto sujeito de direitos mesmo, né? E isso é muito trabalhoso. Então, muitas vezes, a atitude de um tapinha na mão, um grito, o uso de outras estratégias de violência física, parece que tem uma solução mais imediata no mundo que a gente vive hoje, de altos estímulos, né? E de soluções imediatas que se pede a todo tempo, porque você está sempre correndo, isso também pode parecer mais prático, né? Mas isso é muito ineficaz e muito comprometedor para a vida da criança na fase adulta, porque ela também está aprendendo que resolve-se os conflitos e as diferenças dessa maneira, com esse tipo de modelo, usando a violência. E aí, ela pode reproduzir isso porque ela aprendeu desse jeito. Isso não é nada determinista, mas ela pode repetir esse modelo aprendido porque ela aprendeu desse jeito, porque ela sempre viu desse jeito para resolver os problemas e os conflitos, né? E vai reproduzir dessa forma. Eu vou fazer um rápido intervalo, Ana Paula, e a gente volta já já. No próximo bloco, a gente vai entender como acordos firmados entre pais e filhos podem evitar ou pelo menos diminuir a frequência das tão temidas pirraças. A gente volta já. O Ligado em Saúde está de volta. A conversa hoje é sobre pirraça. E a nossa convidada é Ana Paula Rodrigues, especialista em violência doméstica. Ana Paula, a gente falou um pouco sobre essa reação das pessoas, né? A pirraça dos próprios pais, como muitas vezes é inadequada essa reação, muitas vezes com violência também. Vamos trazer um pouco mais do que deve ser feito nesse momento, quais são as estratégias para lidar com isso. Mas eu quero que você dê um exemplo prático, porque a gente tem uma foto aqui, que é uma foto de uma pirraça, que ela não foi só uma pirraça pública. Ela foi uma pirraça na frente de um líder mundial, né? Essa foto circulou um tempo nas redes sociais e imagina a situação desses pais, né? Pois é. Quero que você fale um pouquinho. Por exemplo, num momento como esse, o que poderia ser feito? Então, aí a gente tem uma espetacularização, né? Na verdade, né? Dessa pirraça. O primeiro passo, eu acho que é não deixar que isso se transforme num show, num espetáculo, né? Então, esvaziar isso, deixar esse tempo também, seja de grito, seja do que for, ele acontecer também um pouco, muitas vezes é importante. A gente acha que isso só está piorando e muitas vezes não. Ela precisa desse balão esvaziar um pouquinho ali, né? Porque a pirraça nunca é gratuita, né? Eu acho que isso é importante a gente falar também, né? Essa questão de resolver as coisas pela lógica do adulto, eu quero ir num restaurante, né? Eu quero ver meus amigos e conversar e tal e tal. Eu fico horas lá. Eu não me preocupo, por exemplo, se esse restaurante tem uma área infantil. Mas eu quero que a criança corresponda às minhas necessidades de conversar com os meus amigos, de estar no restaurante por horas. Assim como acontece com as idas aos shoppings, né? Desculpa, eu até te interromper, mas é porque isso é muito comum, né? Você levar a criança para passear no shopping e os shoppings acabam se tornando o grande palco desses eventos públicos de pirraça, muitas vezes por conta do excesso daquele passeio ali, que não é tão interessante para a criança, baseado no consumo, né? E que segue a mesma lógica de ver a questão pela ótica do adulto, né? Muitas situações numa sociedade consumista como a gente tem, a criança, ela é levada, ela entende que esse consumo, né? Ele é muito natural porque muitas vezes na sua família é isso que acontece, eles estão há horas comprando e se a criança pedir... Não pode. Não pode, né? Então, aí, o entender esse não pode, pelo lado da criança, eles, na ótica do adulto, sempre tem que ser considerado, né? O adulto acha que a criança tem que sempre estar entendendo o que ele quer e a volta, ela não acontece. A recíproca não é muito verdadeira nesse caso, né? Então, por exemplo, se a mãe comprou horas a fio e depois ela diz o não pode para a criança que não vai comprar o brinquedo, ela quer, obrigatoriamente, que aquela criança compreenda. Quando ela mesma não compreendeu, por exemplo, o excesso de consumo e o que aquilo repercute na vida dela e que exemplo ela está dando para aquela família. E na hora de resolver, quem vai pagar o pato é a própria criança, né? Como diz o ditado, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. As pessoas acham absolutamente comum resolver as coisas, né? Isso é muito banalizado na sociedade atual, resolver as coisas com um tapa, com um beliscão, né? E que isso não prejudica em nada, né? Isso é aceito socialmente na sociedade que a gente vive, né? Por um outro lado, se a gente for perguntar que sentimentos para a própria criança isso pode gerar nela, né? Muitas vezes a gente não quer ouvir. A gente não quer saber qual é a lógica da criança. Então, uma questão importantíssima se refere ao direito das crianças a participar da vida familiar, porque isso antecipa os problemas, por exemplo, de não poder comprar alguma coisa porque a família não está com a condição, por exemplo. Aí a gente já está entrando nessa questão dos acordos, né? Que seria uma forma de você prevenir as pirraças. Isso, porque se a criança participa da vida familiar, se ela tem corresponsabilidades na sua família, ela também é corresponsável por resolver as dificuldades, né? Porque a criança confia mais, a criança tem mais oportunidade de se colocar, de falar, ela não se sente tão reprimida, né? Infelizmente, a sociedade acha que a criança que fala, que se coloca, que propõe, que mostra seu sentimento, as pessoas acham que isso não é bom. Que mal educada. Pelo contrário, né? Respondona. Isso é que ela tem confiança naquele ambiente, ela tem segurança com aquele adulto, ela sabe que ela pode se colocar e isso, vou repetir, não tem nada a ver com não dar limites e nem dar contorno às crianças. É super saudável. Deixa eu voltar só um pouquinho a foto, que a gente acabou deixando ela lá para o início. Você queria trazer outras estratégias, né? Para, como você fala, esvaziar esse momento, para não torná-lo um espetáculo. Isso, uma coisa importantíssima é a raiva que se cria num momento como esse. A gente fica com raiva, muita raiva, a gente fica muito irritado. E como é que a gente ameniza essa raiva? Então, isso é um ponto importante, você buscar amenizar essa raiva. Quando você vai agir num momento de muito estresse, né, de muita irritação, você não mede. O seu cérebro não está funcionando mais da melhor forma para estabelecer que tipo de reação e que conduta você vai ter. Isso é fato, né? Então, você precisa amenizar essa raiva. Esse balão de gás que encheu, 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 ele não pode estourar, não. Ele vai ter que ir esvaziando. Contar até 10, reoxigena o cérebro. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Você está numa situação muito estressante, conta até 10, reoxigena o seu cérebro. Quando você voltar, você já está pensando de outro jeito, né? Você, minimamente, é óbvio, não resolveu tudo, mas você já está de um outro jeito, porque numa situação como essa com a criança, é fundamental que você, adulto, esteja de um jeito diferente da criança e não que você dê o mesmo piti ou reaja da mesma forma pirracenta que a criança está fazendo, né? Vira um adulto pirracento. Ser 10, respirar profundamente, são fundamentais, são estratégias simples, fundamentais para você se reconectar com aquele momento de uma outra maneira, né? Sabe uma coisa que funciona muito lá em casa? É o contato físico, né? Nesse momento, eu também sou mãe, eu acho que todos nós sempre passamos por esses momentos da pirraça, que a gente fica meio descontrolado, às vezes não sabe como lidar, e a gente vai buscando as próprias soluções ali para aquela família, para aquela relação familiar, né? Eu acho que o abraço, ele funciona muito nessa hora, viu? Isso funcionou muito com os meus filhos, pelo menos, né? Nesse momento do descontrole, você fala, não, vem cá, me dá um abraço e esse contato físico, como acalma a criança, como traz ela de volta para aquele eixo de controle? No momento do descontrole, isso aí vale para criança, vale para adulto. O que a gente quer? A gente quer uma segurança. A gente quer uma acolhida, né? A gente quer um aconchego. Quem de nós, adultos, né? Ou quem está numa fase mais, né? De uma idade um pouco menor, quem de nós não quer alguém que te ampare no momento que você está descontrolado ou sem saber o que fazer, ou desnorteado, né? Ou tendo uma reação muito ruim. Então, isso para a criança, que está numa fase de desenvolvimento, de criar sua maturidade emocional, isso é fundamental. O ambiente, ele precisa ser seguro e ele precisa ser acolhedor. E isso vem do afeto. Então, conter a criança pelo afeto, ao invés de conter a criança por uma puxadona no braço, ou por um grito excessivo, ou por um tapa na mão, ou por um tapa na boca, é uma diferença crucial. Ela não vai se sentir reprimida, né? Se ela for tratada de uma forma afetiva, sem que você, após acalmá-la, tenha que dizer o que precisa ser dito. Pois é, depois que aquela cena é desfeita, né? E que a criança está de volta à calma dela, também é importante que algumas coisas sejam faladas. É importante que a gente fale dos nossos próprios sentimentos também, Ana Paula? Como pais. É fundamental. A gente precisa usar a palavra verdadeira desde muito cedo com a criança, né? Isso vai fazer com que a criança apreenda e absorva um modelo de relação e de comunicação que não é pela mentira, que não é por estratégias vazias, né? E que também não é por estratégias violentas. Então, quando você fala dos seus sentimentos, como é que você se sentiu naquela cena? Que você não queria aquilo para você, que aquilo não te fez bem, que você ficou magoada e etc. É mostrar para a criança as consequências também do que a gente faz. Isso também é muito importante. Quando você resolve com tapa, com grito, você interrompe a cena. Mas você não cuida da cena. Você não cria uma forma de continuar tratando daquilo. Até porque depois você esquece. Porque o que você queria era resolver aquela cena diante de uma plateia. E você esquecer o ponto central, que era você e a criança. E o quanto você poderia influenciar aquela criança a agir de uma outra maneira, numa situação parecida. A contar para você, por exemplo, se ela tiver como falar, né? Que ela está com fome, ou que ela está com sede, ou que ela não está gostando daquele lugar. Como é que pode negociar? Ou se é uma linguagem não verbal, você aprender a reconhecer aquilo, né? A gente está chegando ao final. Mas eu quero só trazer uma última coisa. O castigo, né? Você, de repente, colocá-la de castigo, ou deixá-la sem algo que ela goste. Isso pode ser um acordo naquele momento também, da pirraça. Deve ser um acordo, ou deve ser dito depois. Como é que a gente lida com isso? Eu não usaria a palavra castigo. Eu usaria a palavra negociações e acordos. Que eu acho que... Eu estou enfatizando muito que o que a gente faz com a criança nas fases iniciais e na adolescência, ela leva como referências e modelos, né? Então, a criança participar da vida familiar, participar na escola, ser incentivada a dar sua opinião, a falar dos seus sentimentos, a se colocar para as pessoas sobre o que ela sente, né? Ou as dificuldades que ela tem, as inseguranças, os medos, é muito importante para o desenvolvimento dela depois, na fase adulta, para os relacionamentos, para a forma de se relacionar com as pessoas, né? Então, é muito importante que a gente crie modelos, formas, códigos dentro das casas, nas famílias, dos adultos com as crianças, né? Porque se ela tiver segurança, se ela confiar naquele adulto, se ela souber que aquele adulto não vai dar um soco, não vai bater, não vai beliscar, não vai gritar, mas sim, vai ouvi-la e vai dizer também o que precisa ser dito, né? Vai orientá-la, isso cria na criança uma outra condição. Não só na fase de criança, mas também, possivelmente, numa fase adulta, né? Queremos deixar mensagens boas para as crianças, né? E quando, qual mensagem será, mesmo quem acha que um beliscão, uma palmadinha ou um tapia na mão não queria nada, que mensagem será que a gente deixa para essa criança? A criança nos ama, ela tem a gente como referência, né? Sendo pai, sendo mãe, sendo cuidador, ela nos ama. Que confusão é essa que a gente cria na cabeça da criança, que quem nos ama nos trata de uma maneira que muitas vezes não nos faz bem? Então, criar um outro tipo de ambiente, um ambiente de cuidado, de confiança, de responsabilidade, de limite, de contorno, é muito importante para essa criança hoje e depois, né? Muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui hoje, Ana Paula, foi um grande prazer, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima. O programa de hoje termina aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, manda para a gente. Envia para o ligado, arroba canalsaúde.feocruz.br ou liga para o 0800 701 8122. Você também pode falar com a nossa equipe pela página do Facebook, é só curtir e participar. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde, eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho